Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 aqui pra vocês, tá bom? É, bom, primeiramente rapaziada, eu quero pedir aí muito obrigado a todos que estão acompanhando o canal esses últimos dias aí, que estão ajudando bastante mesmo, beleza? Bom, vou começar a explicar algumas coisas que tem no servidor. Por exemplo, rapaziada, já no lobby tem um, digamos assim, um PVPzinho que você pode tirar lá, pra quando o servidor estiver reiniciando algo do gênero e você tá esperando o seu minigame favorito abrir e tal, especialmente você pode tirar PVP. Aí você fala, pô, Zaque, é só isso? Não, cara, por que que eu tô falando disso? Porque até na premiaçãozinha do top ali do spawn, vai tá recebendo alguma coisinha no final da temporada. Então o servidor tem bastante compatibilidade e principalmente, cara, ele gosta de ajudar os players que não tem condições e etc. Então acho que foi isso que chamou mais atenção no servidor. Mas enfim, galera, eu quero mostrar mais o servidor pra vocês, né, em relação a conexão tá muito top, o site dos caras tá bem completo, tá ligado? Tem tudo pra vocês lá, né, você pode estar dando uma acessada, eu vou deixar tudo na descrição bonitinho pra vocês. E eu tô falando nada mais, nada menos, galera, do... Pera, 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 se tá assistindo o vídeo até agora, não deixou o seu like, aproveita e já comenta servidor de rank-up pra participar de um sorteio nesse vídeo. E outra coisa também, deixa aqui nos comentários quais minigames que vocês querem nesse servidor, porque eu tenho um negócio muito interessante pra falar durante esse vídeo. Inclusive, escondi uma key muito bem escondida pra você que não tem seu mine original ainda. Enfim, chega de enrolação e assista o resto. Aqui o meu servidor de Minecraft, pra quem não conhece. E a cada 100 players online, a gente vai tá fazendo a boa como provavelmente a gente vai tá dropando vários gift cards, que nem a gente fez ontem. Então, mano, já entra lá, se tiver mais de 100 anos, a gente já vai dar 5 gift cards, se tiver 200, 150, enfim, a gente dá mais, tá ligado? Porque galera, tem uns gift aqui que eu tô dando pra rapaziada, mas mano, vocês tem que deixar o like aqui, se inscrever no canal, quem não for inscrito também ajuda bastante o canal aí, beleza? Então vamos que vamos, rapaziada, deixa eu dar fuga nesse cara que o cara tá como? Tá bolado atrás de mim. Ai, caraca mano, meu Deus. Ih, já foi de base. Rapaziada, tô me focando aqui rapaziada. Mas enfim, mano, eu vou tá mostrando pra vocês como que tá o servidor, tá bem completo, bem insano mesmo. E é isso galera, é isso que eu queria falar aqui agora. Só vamos tentar matar um cara aqui, velho. Quero matar aquele cara que quebrou minha cama, que ele me focou, tá ligado? Então vou tentar matar ele, daí eu já vou lá pro lobby do servidor mostrar pra vocês como o servidor tá completo, tá bem top. Na verdade ele me focou, ele veio tipo ah, não sei se ele focou ou não focou, agora tô em dúvida mas enfim, vamos tá levando ele esse que é o importante. Eita, pega! O bicho tá nervoso. Pera, já como? Já logo virou em cima, já logo vai perder a cama aqui e já vai ser eliminado. Ah, meu parceiro, quebrou minha cama naquele naipe mas enfim, rapaziada, chega de rolação e bora lá pro lobby do servidor me mostrar tudo pra vocês. Bom, galera, isso é a gente pro foco principal desse vídeo, eu quero falar uma coisa muito importante pra vocês. Estamos sendo patrocinados nesse vídeo pela Pixel Store ou seja, você aí que tá assistindo esse vídeo vai ter a oportunidade de conseguir um Minecraft original gratuitamente. Aí você deve estar se perguntando tá, Zack, mas como que eu vou conseguir esse Minecraft gratuitamente? Cara, basta você comentar aqui embaixo uma palavra-chave que eu vou tá falando agora pra você, tá? Mas o mais importante, deixa seu like, porque com a cada 100 likes, 150 likes a gente vai tá fazendo a boa pra vocês aqui pra uma pessoa dos comentários. Então, quanto mais like melhor, fechou? E lembrando que isso aqui vai ser um prazo de no máximo aí uns 3 dias a passando disso não vai ter mais, ok? Mas deixa o like do mesmo jeito pra fortalecer pra não fazer mais isso e assiste os vídeos recentes do canal aí. Outra coisa também, galera, eu vou ensinar, vou falar pra vocês como vocês podem conseguir aí Minecraft gratuito e tals, né? Mas assim, rapaziada, é só comentar essa palavra que eu falar agora, que é pão de queijo. Quem comentar pão de queijo aí vai tá participando. Mas é isso, galera, vamos aqui agora mostrar pra vocês esse servidor que é mais nada menos que um novo servidor de Minecraft aí, pra você que tá procurando um servidor pra tá jogando e tals, eu tô mostrando pra vocês isso, fechou? Então deixa seu likezão, vem com a gente que a gente vai tá mostrando aqui o servidor por completo pra vocês. Outra coisa também que eu queria aproveitar aqui pra mostrar pra vocês, rapaziada, pra quem não sabe, tá rolando a beta no servidor aqui, por estar poucas pessoas aqui, né? Só pra testar o servidor e quando eu tiver postando esse vídeo aqui, vai ser o lançamento e a abertura oficial aqui do server, beleza, rapaziada? Mas assim, eu queria aproveitar e falar pra vocês, rapaziada, que eu quero fazer vídeo todos os dias aqui no canal, beleza? Relacionado a servidor, né? Então pra você que aí tem um servidor de Minecraft pra recomendar, né? A gente faz divulgação de servidor também, mas é patrocinado, então por isso que a gente consegue dar uns Minecraft assim. Então se você tiver um servidor, cara, a gente faz vídeo aqui a partir, mano, de, sei lá, 50 reais, tá? Você entra em contato comigo, que daí a gente faz o conteúdo divulgando o seu servidor, tá? A gente faz o conteúdo aqui no canal divulgando o teu servidor. Mano, muito barato mesmo, né? Pra divulgação aí, nós ranqueei em todas as tags, servidor de rank-up, servidor Skyward, servidor de Bad War, mas é isso, né? Chega de oração, bora lá mostrar pra vocês. Bom, galera, pra quem não sabe, eu tô aqui num servidor que eu já divulguei várias e várias vezes aqui no canal, inclusive eu quero agradecer aí o Mano Gui, né, velho? O servidor aqui existe há mais de 6 anos, se eu não me engano, deixa eu ver, eu acho que tem um texto aqui que fala a data de lançamento dele, ó, a data de lançamento, não, o tempo que ele tá aberto, né, velho? Estamos online desde 2017, né? E a data de abertura é dia 7 do 5, né? Às 18 horas, fechou? Então vai ser a hora que eu vou estar postando esse vídeo pra vocês. Assim, rapaziada, o servidor existe desde 2017 e tem um servidor muito antigo que é o Red Wings, né? Muita gente não conhece, mas esse servidor aqui é perfeito, rapaziada, é um servidor muito bacana e eu arrisco dizer que é o melhor servidor pra você estar jogando na atualidade aí, fechou? Então eu vou estar mostrando pra vocês aí com detalhes agora todos os plugins e como o servidor funciona. Isso aqui, galera, é nada mais nada menos que o Rank Up e pra quem não conhece o Rank Up ou até conhece e fala, ai, que paia, que chato, cara, assiste o vídeo aí que você vai entender como que é esse servidor, como que funciona, beleza? O servidor em si, rapaziada, é um servidor bem diferenciado, tem muita coisa nova. Galera, o Rank Up é muito bom pra você criar aprendizagem, né? Principalmente de como moderar o seu dinheiro, como negociar, né, rapaziada? Você aprende muita coisa pra tua vida aqui dentro do Rank Up. Eu arrisco dizer, cara, que esse modo aqui foi um dos pioneiros na minha vida aí, galera, pra ajudar em relação a, digamos assim, financeiramente, né, velho? Eu conseguir controlar meu dinheiro, porque aqui você tem que negociar, conseguir um preço mais em conta, você investe o seu dinheiro em outras coisas e você vai tendo mais retorno e seu objetivo é ser o mais rico. Ou seja, se você é o mais rico do Rank Up, cara, a probabilidade de você ser bem sucedido na vida também, cara, né, tipo, na vida real é muito grande também, galera, porque se você sabe, mano, jogar o negócio ali, que é mais ou menos isso, é como se fosse a vida real aqui, provavelmente, velho, você vai dar bem na vida real também, fechou? Mas vamos lá, galera, vamos começar aqui com a barra mina, né, você tem que esvaziar o inventário, né, eu tô com o meu kit aqui que eu ganhei só por ter virado youtuber, né, deixa eu guardar aqui tudo no inventário, barra mina, aí você clica aqui em minerar, esse aqui é o sistema de mineração, mineração bem OP aqui no servidor, aqui você pode dar upgrade na picareta, você pode fazer o que você quiser, né, você vai dando upgrade aqui e tudo mais, você ganhar blocos minerando, já ganha coins também, como você pode ver na scoreboard também tem energia, que é pra você upar ali o level da sua picareta, fechou? Ali tem o level também, o quanto de bloco eu tenho, o money que eu tenho também, né, galera, os pontos que eu tenho, então tá tudo ali na scoreboard, tudo facilitando a minha vida pra tá vendo, então o servidor é bem configuradinho, né, e a gente tá aqui na mina VIP, né, galera, porque eu sou youtuber, então eu tenho acesso à mina VIP ali na scoreboard também, blocos quebrados, né, quantos blocos que eu quebrei, né, QB significa quebrado, eu quebrei ali 80 blocos já, como você pode ver, então a mineração é bem da hora, né, rapaziada, depois você faz o upgrade no seu picareta, você sai fazendo né, velho, quebrando aquele barulhinho satisfatório, então, cara, isso aqui é como se fosse o seu primeiro emprego, você vai ganhando aqui aquele pouco dinheiro, e com esse pouco dinheiro, cara, você tem que investir, e como que você investe aqui dentro do servidor, cara, é muito bacana, você vai dar barra spawn aqui, pra você investir, cara, primeiro você tem que comprar um terreno, um terreno aqui, cara, você vai ganhar do teu pai, porque o terreno é de graça, você não precisa ter dinheiro pra comprar, tá entendendo? Você vai, o teu pai vai te dar um terreno aqui, fechou? Então, se você for VIP, então, você pode comprar vários terrenos, ó, pode comprar mais de um, né, então, ó, já comprei dois, três, né, cara, três agora, então eu já tenho três terrenos, e pra você ir até o seu terreno, ó, o terreno, eu vou dar pra plot H, é, pro terreno 2, plot H 2.2, tá ligado? Aí você vai pro terreno 2, e aqui terreno 3, tá ligado? E assim por diante, fechou? Então, esse é o interessante aqui do servidor também, né, você pode criar um terreno, um terreno você pode, você pode juntar os terrenos também, muita coisa legal que acrescenta aqui no servidor. Então, é, essas são as partes de terrenos, e no terreno, que por que você tem que criar um terreno, cara? Aí você pode fazer o quê? A base do teu clã, que aqui você pode fazer um clã, você pode fazer, digamos assim, criar a sua empresa, né? Vai lá e criar, qual que vai ser o nome da sua empresa? Zack. Ah, entendeu? Tem que ter 5 milhões de coins pra conseguir criar a sua empresa. Primeiro, pra ser empresário, não vai chegar sem dinheiro pra comprar uma empresa, né? É assim que funciona. Aqui no servidor, rapaz, é composto por máquinas, né? Não sei se tem spawners pelo jeito ou não, mas ele é composto por máquinas, ou seja, a tua empresa, você tem que comprar uma máquina, né? Ó, lá, você tem que ter o rank Rides, né? Você não pode ser, é... Tem que ser gerente, né? De alguma... De algum lugar pra ganhar um bom dinheiro, pra daí você conseguir aí comprar uma máquina, e essa máquina vai te dar dinheiro, beleza? Então, você compra essa máquina aqui, e aqui tem os combustíveis dessa máquina, né? Então, você pode comprar aqui, tem aqui os levels também, raro, legendário, supremo, e ele vai evoluindo, né? E quanto maior o nível dele ali, né? Maior a categoria dele, melhor ele é. Mais tempo ele vai durar, mais drop ele vai te dar, e mais dinheiro você vai ganhar, fechou? Então é mais ou menos assim que funciona, rapaziada. Eu acho que vocês gostam dessa dinâmica que eu faço aqui, né? Eu não sei qual que é o comando de juntar plot, se é plot... Eu esqueci, eu acho que é meige... Não sei, cara, não sei qual que é o comando pra dar aqui pra juntar os plots, tá ligado? Mas enfim, rapaziada, é... Se alguém lembrar, deixa nos comentários aqui, eu realmente esqueci, velho, só pra me lembrar. Bom, é assim mais ou menos que funciona aqui o servidor. Vou voltar aqui pro spawn, né, rapaziada? Você... Ah, eu quero saber quais são as localidades... Ué, travou? Alô? Alô, servidor morreu? Aqui, ó, barro Arps. Aqui tem a loja, né, rapaziada, que você pode chegar aqui na Helena. Essa gatinha, ó, você chega assim, ó... Dá um beijinho nela, aí ela já libera pra você comprar aqui. Você compra tudo aqui, né, rapaziada? Aqui é baratinho as coisas. Cá, né, pra você comprar os blocos, as decorações, utilitários, etc. Essa aqui é a loja, né, comerciante. E aqui tem os serreiros que eu já mostrei pra vocês. Aqui tem um altar, né, rapaziada? Aqui você pulou, perpetuo, ali no meio vai ter um altar, aonde vai rolar treta, né, velho? E aqui daqui três horas vai tá spawnando. Tem uma água aqui pra dificultar a tua vida, né? E caso você pule aqui, né, você vai tá no perpetuo, então alguém pode chegar aqui e te dar uma porrada, fechou? E aqui tem um golem. Meu Deus, barra spawn, barra spawn. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Ai, 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 ai. Foge do golem. Foge do golem. Quero ver me pegar, golem. Meu Deus, morri. Fechou. Mas lá, né, cara, como é esperado. Bom, já mostrei essa parte pra vocês também, né? Vamos dar barro arpes novamente. Temos aqui também os trocadores. Aqui tem vários tipos de troca. Tem o Mercado Negro, onde você pode estar trocando aqui armaduras, né, por almas, ou seja, você mata os caras e daí você vem aqui trocando em armaduras. Tem aqui as recompensas, né, que tem os bosses, né, no caso. Você pode estar comprando. E o top de jogadores de boss, né? Então tem as matadoras de boss e etc. As evoluções de máquina, né, você pode estar evoluindo a sua máquina, deixando lá, né, um level mais acima. Você pega aqui, ó, uma raro e transforma ela em master e assim por diante, tá ligado? Aqui você pode trocar fragmento por, né, fragmento de máquina. Aqui zombie coins. Isso aqui é coins de zumbi virtual, né, não sei como funciona. Recompensas diárias, né, você pode pegar a tua recompensa aqui. Fechou. E já era. Bom, essa aqui é só a... essa warp aqui, trocas, né? Vamos pra próximo warp aqui, barro warps. Temos aqui as warps arena pra você estretar. A mina eu já mostrei pra vocês também. Temos aqui o warp crates, que é pra você abrir aquelas chaves boladonas. Você chega aqui, abre as caixas, pá, 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 tá ligado? Se as keys você ganha minerando, jogando no servidor aí. Mercado dos deuses. Aqui você pode comprar uma espada topzona, né, tem aqui a chave boss também que você pode estar comprando. Tudo isso aqui você compra com drachma, né? Então você pega ali e compra. Fechou, tranquilão. E também tem a cidade grega, né? Tem a linhagem, né, pra quem não tá ligado. A linhagem, você clica aqui pra ir pra linhagem. Você chega lá e você escolhe se você quer ser Zeus, se você quer ser... Porque como é um rank-up Olimpo, né, ele é tematizado. Então você, ó, eu sou Zeus, se eu não me engano, né? Você não possui... Tá, ele tá no bagulho do clã ainda. Como que eu cancelo o bagulho do clã? Tá, sei lá. Aí você escolhe aqui se você quer ser Atenas, se você quer ser Zeus, se você quer ser Poseidon, né? Então você seleciona aqui e já era, né? E depois você pode vir aqui no barro warps e entrar aqui, né, na... Opa, calma aí que eu cliquei errado. Na cidade grega, que você vai viajar, é tudo automatizado, ó. Quer ver? Já vai entrar aqui no barquinho, o barquinho já vai andar sozinho, tá vendo? E a gente vai chegar aqui à cidade grega. A gente tá viajando, olha, vai virar pra lá agora, ó. Agora a gente vai ir pra lá, né, velho? E daí a gente vai chegar aqui, né, vai subir lá, aonde tem o viajante, né? Tem umas missõezinhas que você pode fazer aqui no servidor e ganhar algumas coisas, tá ligado? Você chegou, né, você aperta a shift e já vem aqui pra cima. Aqui tem o pescador, né, ele pergunta, ó, o Atorjo, você tá procurando algo? Aí ele fala, sim! Aí ele fala assim, ótimo, eu estava precisando de uma ajuda. Aí tá, daí ele te dá aqui uma pedra preciosa, né, velho? Então vai ter ali o que você pode fazer, né, ele vai te dar missões pra você fazer. E daí tem como você ir pra esse lugar. Tem a Maia aqui, né, você pode chegar, bater nela aqui e perguntar, oi, o dia está incrível hoje, né? Tem aqui o minerador também que você pode interagir com ele. Daí você fala, sim! Aí ele fala ali, ó, certo! Estou meio velho pra ir até longe. Você vai até a velha mina e... velha mina de ferro e converse com o ferreiro, pra saber mais sobre, né? Tipo isso. Então daí você procura aqui, tá ligado? Você vai ter a próxima cidade. Enfim, né, rapaziada? Tem como você sair viajando por aí. Fechou? Isso é muito legal. Eu já ganhei aqui, mano, ganhei uma jetpack, mano. Olha que doideira, mano. Isso aqui é novo, tá? Olha lá, com... Caraca, mano, eu ganhei uma jetpack. Eu acho que eles me deram essa jetpack aqui. Eu acho que foi o dono do servidor que me deu a jetpack. Olha que legal, velho. Picareta enferrujada. Olha que da hora. Pedra preciosa também. Picareta enferrujada. Se eu não me engano, tem como viajar, tá ligado? Pra outros locais, né? Então você pode viajar pra outros locais. Se eu não me engano, é com um desses NPC que você conversa ali. Você pode ir pra outros locais e procurar essas outras pessoas, né? Por exemplo, vamos aqui. Eu acho que é no viajante, se eu não me engano. Chega aqui no viajante, aí tu fala, ah, eu quero ir pro templo, tá ligado? Aí você vai viajar pro templo, tá ligado? Você chega aqui no templo, aí tem outras pessoas, né, velho? Aqui, ó, tem a Helena. Você tem algo na sua mochila pra mim? Ela perguntou, né? Então, tipo, tem... Mano, você tem que ir explorando e conhecendo, fechou? E também tem as casas, né, rapaziada? Fechou? Eu quero ver essa picareta enferrujada, mano, o que que ela faz, tá ligado? Vamos dar barra mina aqui, vamos lá na mina, ver o que que essa picareta enferrujada... Não dá pra ir, né, velho? Essa picareta enferrujada, mano, deve fazer alguma coisa, tá ligado? Tem algum motivo dela estar aqui, velho? Deixa eu ir lá pro meu plot. Barra, plot, H. Deve ter algum motivo dela estar aqui. Barra, spawn. É que eu tô bugado no bagulho do clã, né? Mas enfim, galera, vocês vão jogando aí, vocês vão aprendendo. Pode pá? Mas é isso, esse foi o vídeo de hoje. Espero de coração que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal. É nóis. Valeu e fui. Tamo junto, rapaziada. Obrigado a todos que assistiram.